Estava ali no dia a dia, é inegável. Então eu quero saber um pouco também daquela que ele era de 2015, do ano de 2016, mas eu ainda estou em 2017 porque eu acho que é uma campanha importante a gente falar. E tem um nome que para muitos foi muito importante, mas na história a gente ainda não sabe se ele é herói ou vilão, entre aspas, que é o Milton Mendes. Porque ele começa bem, o trabalho vai engrenando, mas do nada parece que ele virou a chavinha ao contrário e não pegou mais. Vocês optaram ali pela demissão dele. Como é que foi isso? O Milton Mendes, qual é o papel dele nessa classificação para a Libertadores? Até porque ele começa a dar chance para vários garotos. Enfim, você pode falar sobre ele. Até que você falou que foi uma decisão até um pouco dele, essa reformulação do elenco. Então qual é o peso dele nessa história toda? Então, o Milton Mendes é um profissional muito capacitado. Um cara muito bem preparado para a função. E ele criou o alicerce daquela equipe. Uma equipe de futebol, para disputar uma competição longa, você tem que criar ali um alicerce físico e mental para disputar essa competição e para aguentar a competição até o final. E o Milton foi muito importante nessa preparação do time. Ele deixou o time muito bem treinado fisicamente e mentalmente forte. Só que, de alguma maneira, o futebol, são muitas variantes, muitas variantes ali, de condução de elenco, de convívio de pessoas. Ali são 40, 50 pessoas convivendo diariamente. Em algum momento, algumas coisas saem do caminho ali, saem do caminho. E aí você tem que intervir. Às vezes você consegue buscar elas de volta, trazer elas de volta para o trilho. É como um trem gigantesco que sai do trilho e aquilo descarrilha de uma maneira que você não consegue controlar. Então você, às vezes, tenta conduzir e, às vezes, tem que haver uma mudança. E ali a gente entendeu que o melhor caminho era a mudança. Mas eu sou muito grato ao Milton, como ele preparou aquela equipe, o que ele fez para o time ficar forte ali. Da parte de treinamento, de aguentar treinamento, depois de ter um lastro físico, que eles chamam para a competição toda, ele foi importante ali. Quando o Zé Ricardo chegou, ele tinha um time que ele podia... Às vezes você pega um clube, um time, o time está tão esfacelado que mesmo que você seja muito bom no meio de uma competição, você não consegue. O Zé Ricardo conseguiu a linha porque o time tinha um alicerce forte. E aí tem essa importância do Milton toda nessa campanha. Você falou que esse trem aí, de vez em quando, foi ali descarrilhado por relações pessoais. foi por culpa, não é culpa, mas assim, foi na conta dos jogadores, foi na conta dele, é uma conta geral. Cara, não tem conta, cara. O futebol, o que as pessoas não entendem, é que às vezes a gente vem com um caminho muito bom. Mas são 40 pessoas, tem 40 famílias, com 40 problemas. Morre um familiar, briga com uma esposa, é um filho doente. São questões que você tem que lidar. Essas 40 pessoas têm que estar bem. E às vezes um problema de uma pessoa acaba influenciando numa outra, que é influenciando numa outra. Aí, às vezes, o cara chega, dá uma resposta atravessada por um outro problema. Aí você não consegue, aquilo desencadeia algumas coisas. O futebol, às vezes, você pode... Tanto que você vê times que começam campeonatos muito bem e de repente... Ou que não estão bem e de repente se acertam. São diversos fatores. É uma relação. Uma relação de duas pessoas já é difícil. de 40, 50, é muito mais difícil. E essas pessoas, às vezes, o que as pessoas não entendem é que os jogadores de futebol, às vezes, eles convivem mais uns com os outros do que com as famílias deles. Eles passam mais tempo um jogador com o outro do que com a esposa dele. Ele vê mais o colega de time do que a esposa, do que os filhos. Então, é difícil. E a relação pode acontecer de num... É tipo uma fagulha que ali... Às vezes, você fala, ah, não, mas o ambiente estava tão perfeito e aconteceu. Aí, às vezes, não. Você já sabia que estava tenso e a qualquer momento aquilo explodia. Mas ali, no nosso, a gente tinha um ambiente bom, a gente conduzia bem, mas as coisas, de algum momento, começam a não andar. É uma lesão de um atleta. Às vezes, também influencia muito. É um atleta que, às vezes, a torcida não tem muita influência dentro do campo, assim, em termos de performance para o resultado, mas tem toda uma influência de uma performance fora de campo, nos bastidores ali, nos vestiários, nas concentrações, entendeu? Aí, esse atleta se afasta por motivos de lesão, isso, às vezes, influencia. São pequenos detalhes que a gente tem que ir cada vez mais diminuindo a chance de dar errado. O futebol é isso. É muito detalhe. É muito detalhe. É muita coisa. É muita coisa. É muita pressão externa. É um comentário no Instagram que o cara faz e, às vezes, aquilo vai tudo por água abaixo, entendeu? Às vezes, você está muito bem e aí o cara faz um comentário sobre religião. Aquilo, derruba. Eu vi acontecer isso com o Leandro Castanho, ano passado. Como a confiança mudou depois de um comentário por questão de religiosa, entendeu? E é difícil. Cada um tem uma coisa. Não dá para você deixar todo mundo alinhado ali da mesma maneira. Uns gostam de sair para beber, outros gostam de ir para a igreja. Uns têm amante, outros não têm. É isso. Você tem que estar ali. Mas qual é o papel do vice-presidente de futebol, do gestor de futebol, enfim? Para o cara não deixar isso escorrer para dentro do ambiente. Ah, o papel... Por exemplo, o cara tem uma amante. Como é que você faz ali? Eu não tenho que cuidar da vida dele se ele tem uma amante ou duas amantes. O que eu tenho que controlar é que qualquer fator externo não venha a interferir no desempenho ali do... Então, como é que faz isso? Você fica ali rebolando. Um dia você recebe um, conversa, aí conversa com o outro, aí vai ali, interfere ali. É uma interferência diária, até porque você vê... Às vezes um jogador vê, você vê a gente chegando de cabeça baixa, você tem que chegar lá, o que está acontecendo? Qual a influência disso? Você tem que se antecipar para que aquela coisa não cresça. São... Todo dia, todo dia, alguém vai lá no topo da montanha e solta uma bolinha. E ela vai descendo. O que o dirigente tem que estar ali fazendo? Ele tem que segurar a bolinha lá em cima antes dela começar a crescer. Se você deixar ela crescer, ela vai chegar lá embaixo e vai destruir tudo. Ela vem crescendo, bola de neve vem crescendo e crescendo. Então, eu estou lá, todo dia um cara vai lá e joga uma bolinha lá em cima. Aí estou lá, eu, o Anderson, o treinador, o preparador físico. Toda a estrutura que está ali do departamento de futebol tem que estar ali. O cara rolou a bolinha, amassa ela, tira essa daqui. Tira essa. Tem horas que uma passa e quando passa, destrói tudo. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.